Bom, é o seguinte, esse dia uma pessoa entrou em contato comigo aqui, dizendo que tinha interesse em comprar o robozinho, né? O robozinho do Igor, né? Eu falei bastante sobre o robozinho aqui, tem uma playlist aqui embaixo sobre o robozinho. Se você chegou agora aqui e não sabe o que é, o robozinho é uma ferramenta, presta bastante atenção, é uma ferramenta, é um instrumento, é uma solução pra facilitar a nossa vida, pra gente poder criar vídeos em massa ou pra poder criar vídeos, tá? Você não é obrigado a criar vídeos em massa. Existe a possibilidade do robozinho videomaker você utilizar pra criar vídeos em massa, tá? Eu tô utilizando pra criar vídeos com inteligência. E aí o que acontece? Uma pessoa entrou em contato comigo, falou que tem interesse, já tinha alguns vídeos, né? E queria saber quanto que era, e falou, e me fez a seguinte pergunta. Se eu comprar o robozinho através da sua indicação, e aí eu vou criar três canais, ainda falou assim, três canais. E aí eu vou criar vídeos em massa. Quando chegar lá na época de monetizar, minha monetização for reprovada, você me devolve o dinheiro do robozinho? Cara, lembra, ó, se você assiste o último vídeo aí, eu falei pra vocês, né, sobre algumas perguntas que chegam a ser absurdas, tá? E por que absurdas? Porque assim, ó, às vezes tem pessoas que entram aqui no canal pela primeira vez, estão começando na internet, estão procurando algumas coisas, e eu tô aqui pra responder qualquer questão, qualquer pergunta que for, que você chegar pra perguntar pra mim. Eu já gravei vídeos aqui bem simples, que às vezes pode, eu já até falei sobre isso, tem coisas que pode parecer que é básica pra algumas pessoas, pra você que talvez esteja assistindo, mas tem algumas pessoas que estão entrando agora, estão tendo o primeiro contato com a internet. Eu tô aqui pra responder todo mundo. Mas a gente percebe quando são pessoas que já conhecem o mercado, já tem experiência, né, Talvez já tentaram várias coisas, já tentaram várias, compraram vários cursos, já compraram ferramentas, estão procurando receitas prontas, estão procurando, às vezes, um botão mágico que você aperta, e aí você cria um monte de vídeo, monetiza. Eu já recebi pergunta aqui, até se o robozinho, ele subia vídeo sozinho no YouTube. Mas talvez seja o caso de alguém que não conhece realmente o mercado. Talvez seja até legítima essa dúvida. E não tem problema com esse tipo de pergunta. O problema é quando a gente percebe que são pessoas que já estão estudando, já assistiram um monte de vídeo, já compraram um monte de curso e não deram certo em nada, e aí acredita, assim, que é uma garantia de, não só eu, como também o Igor, né, e eu falo isso não só pra ferramenta do Igor, tá, não só para o editor que o Igor criou. Porque, assim, a gente não fala nada, eu não falei, o Igor nunca falou, ninguém nunca falou, na página de vendas não tem nada escrito, que você vai utilizar uma ferramenta que você vai monetizar e você vai só colocar dinheiro no bolso. Todos, todos os negócios, e aqui na internet não é diferente, todos os negócios existem em risco. Então, assim, você, que talvez esteja procurando uma solução fácil, simples, um botão mágico, você não vai encontrar. Talvez você encontre pessoas, né, como naquelas pirâmides financeiras, com negócios aí, que aos olhos aparentam ser mais fáceis, né, aparentam facilidade, ganhos fora do normal. Então, talvez você já tenha sido enganado algumas vezes por essas pessoas, por isso. Porque, às vezes, essas pessoas te prometem sim. Aqui nesse canal, eu já falei várias vezes, eu não vou prometer, eu não me coloco como especialista, eu só compartilho aquilo que eu faço. Ah, então, eu acho que chega a ser até sacanagem um tipo de pergunta dessa. Eu vou criar três canais, vou criar vários canais, vou subir um monte de vídeo, e quando chegar lá no final, na monetização do AdSense, se eu não monetizar, se for reprovado, se devolve o dinheiro. E aí, agora imagina só, você compra vários cursos, compra vários treinamentos, vários... Já tem tudo de tudo, e aí você não consegue, você vai pedir... Você acha que os produtores, as pessoas que criaram as soluções, que estão lá do outro lado, tem que devolver todos os dinheiros? A minha visão é o seguinte, ó. O cara que inventou a motocicleta, a moto que a gente conhece hoje, eu tenho certeza que o engenheiro, a intenção dele ali, foi adiantar a vida das pessoas, né? Porque é um transporte que você consegue pegar ali alguns atalhos, consegue ser mais ágil do que um carro, que às vezes tem que ficar parado ali na fila, né? A moto, a gente consegue agilizar o nosso trabalho do dia a dia, no trânsito, principalmente. Mas aí, vai lá sempre um engraçadinho, que fica sem capacete, às vezes ele quer dar aquele tal do grau, né? E aí, quando acontece alguma coisa, o engenheiro que é o responsável, então eu vou falar para você o seguinte, ó. Eu estou utilizando aqui o robôzinho com inteligência, ou estou fazendo meus testes aqui, pode ser também, não seja tão inteligente, sim, mas eu estou utilizando meus testes aqui. Eu vou até mostrar para você aqui, tá? Eu já mostrei antes, mas vou mostrar um canal que eu tenho aqui, o tanto de vídeo que eu já tenho programado aqui, que eu fiz através do robôzinho, eu utilizo meus personagens, eu compartilho aqui tudo o que eu faço, para tudo o que eu faço. Cabe a você aí, que adquirir um treinamento, que adquirir uma ferramenta, que adquirir qualquer passo a passo, que entre aspas, que às vezes você acredita que existe, cabe a você modelar aquilo para o seu negócio, para a sua estratégia, para o seu canal, e utilizar da melhor forma possível. Não existe, não existe nenhuma ferramenta, nenhum programa, nenhum site, que é vinculado ao YouTube, que te garante monetização. Se você utilizar o Canva para criar uma capa, que está fora das políticas, colocar uma imagem lá que o YouTube não permite, o Canva que foi o responsável por você não monetizar o seu canal, se você utilizar o Filmora, o Cantasia, utilizar qualquer um outro editor, que você não utilizou da forma que precisa ser utilizado, você vai pedir o reembolso, ou você vai colocar a culpa no Cantasia, a gente tem que entender, pessoal, que é o seguinte, muito disso que está acontecendo, é porque as pessoas bitularam, eu já falei isso mais de, sei lá, mais de 10, 20 vezes aqui, bitularam com esse negócio de monetização com AdSense, e acreditam, e querem arrumar uma solução mágica, de algo que seja fácil, fácil, para apertar um botãozinho, criar um videozinho, e assim o YouTube, ou quem te indicou aquela ferramenta, ser responsável para que seu canal monetize, então a gente viu agora aqui, um vídeo anterior eu falei, do Inácio, que ele perdeu a monetização, ele já assumiu aquilo ali para ele, já está começando a trabalhar, para poder vender como afiliado, então ele já está, com certeza, não prometeu para ele qual foi o motivo, ele já está trabalhando, vendo onde foi que ele errou, qual foi a ferramenta, qual foi o método, o que ele utilizou, que não deu muito certo, e aí ele vai começar a corrigir, tem vários vídeos aqui, que eu mostro sobre opções, sobre o que dava certo ontem, que hoje em dia não dá mais certo, a gente precisa evoluir, precisa evoluir, e não só ficar procurando, esse monte de facilidade, que tem um monte de gente procurando, e que infelizmente, às vezes algumas pessoas aqui na internet, colocam sim, isso na cabeça de vocês, que o YouTube é apenas, subir meia dúzia de vídeo, e colocar dinheiro no bolso, vamos aqui para a tela do computador, eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar tudo, que eu estou falando aqui, são coisas que eu faço, que fazem parte da minha experiência, vamos aqui, agora você está vendo aqui, esse canal aqui, eu já até falei dele, para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, desde quando eu comecei a utilizar, o robôzinho aqui, dia 29, dia 30 de abril, primeiro de maio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí 11, às vezes eu passo um dia, esqueço o dia de programar, mas tudo o vídeo que foi programado aqui, olha a consistência que eu tenho nesse canal aqui, e hoje é dia 13 do 5, eu já tenho vídeo aqui programado, para hoje mesmo inclusive, vai publicar às 20 horas e 15, tempo dia 14, 2 para o dia 14, 2 para o dia 15, 2 para o dia 16, até o dia 17, eu programei esses vídeos aqui, já faz bastante tempo, então esse aqui é um canal, que eu estou utilizando, eu desenvolvi uma estratégia, estou utilizando, para vender como afiliado, não sei se esse canal aqui, vai monetizar, não sei, não estou nem pensando nisso, a monetização, monetizar com AdSense, eu estou monetizando aqui, como afiliado, e lá na frente, se esse canal for reprovado, eu já estou fazendo vendas, com esse canal inclusive, aí lá na frente, se eu não conseguir, a monetização com AdSense, aí eu preciso entrar em contato, lá com o Igor, que desenvolveu, um negócio que está me ajudando, demais aqui, cara para você ter uma ideia, minha esposa, já percebeu, quão fácil, qual a facilidade que tem, de utilizar esse robozinho, né, videomaker aí do Igor, para poder criar, criar vídeos, então ela vai começar a me ajudar, eu tenho uma outra máquina aqui, um outro PC aqui, que vai começar a me ajudar, num outro canal também, que eu posto, não consigo postar sempre, vai começar a me ajudar, mas se você não consegue, perceber, assim, a facilidade, ou, não vou nem dizer facilidade, quão útil que pode ser, uma ferramenta, ou um treinamento, ou uma dica que um colega, aqui na internet, às vezes te deu, e você acredita, que existe uma receitinha fácil, existe uma solução fácil, para coisas que são, um pouco mais complexas, eu aconselho, que você entre em contato, tire mais dúvidas, mas não chegar achando assim, ah, se eu comprar o seu curso, e eu não conseguir ganhar dinheiro, eu vou pedir o seu, você me devolve o dinheiro, cara, nem o médico, nem o médico, consegue, nem o médico, consegue ter controle, quando ele receita, para você ali, ele faz uma receita, para você, você vai lá na farmácia, e compra aquele, determinado remédio, nem ele consegue, te dar essa garantia, porque ele não sabe, se você vai tomar no horário, se você vai tomar a dose certa, se você vai tomar, o ml direitinho, às vezes é 5, você toma 7, às vezes é 7, você toma 2, então, nem um médico, consegue te dar essa garantia, quantas vezes, você já comprou um remédio, e você tomou, eu mesmo, esse dia estava com um pouco de tosse, um pouco de gripe, e eu tomei alguns xaropes, e demorou um pouco, para poder solucionar, e aí eu vou lá na farmácia, e vou falar, me devolve o dinheiro desse xarope, porque eu tomei já 2 litros, 2 frascos, e não melhorei, então pessoal, o que a gente traz aqui, são formas, para você poder, abrir os olhos, poder, mentalizar, enxergar, uma forma de facilitar, o seu trabalho, tanto as ferramentas, como os treinamentos, que a gente indica aqui, mas põe uma coisa na sua cabeça, não existe nada, se você está aqui, procurando, uma facilidade dessas aí, algo que você vai apertar um botão, e vai entrar um monte de dinheiro na sua conta, você está no canal errado, eu estou procurando aqui, sempre, falar a verdade, para você compartilhar, a realidade, não é dessa forma, existe algumas pessoas assim, que as vezes, cria um vídeo ou outro, e acaba explodindo, acaba viralizando, é um ponto fora da curva, isso aí não é a regra, então se você está procurando facilidade, não é aqui o lugar, então se você, se esse vídeo te ajudou, a pelo menos esclarecer alguma coisa, abrir a sua mente, ver a quantidade de possibilidade, que tem aqui no YouTube, imagina só você criar um monte de vídeo aí, e você explodir um canal aí, teve um monte de visualização, e aí você começar a fazer parceria, como teve o Samuel, como teve, enfim, você tem várias possibilidades, eu vou ficar repetindo mais isso daqui, então se você, se te ajudou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tenha consciência, que isso aqui é um negócio, e é um trabalho, sério como qualquer um outro, e por isso também, que existe o risco, como qualquer um outro, tá bom, um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.